A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de ti, se amanhã de manhã De nós dois só restar esta noite para lembrar Guarda em ti a minha voz Eu faço uma letra sobre nós Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Depois de ti Ficávamos os dois Depois de ti Ficávamos os dois Depois de ti A CIDADE NO BRASIL